O elenco tricolor segue com o período de preparação nesta pausa para a data FIFA e, nesta quinta-feira, realizou mais um dia de atividades no CT da Barra Funda. Dia começou com exercícios de aquecimento e mobilidade orientados pelos preparadores físicos. Depois, simulando situações de transição e contra-ataque, os atletas realizaram um treino com cruzamento, ataque versus defesa e finalização. Na sequência, para avançar nos ajustes do grupo, a comissão técnica dividiu os jogadores em quatro equipes, que realizaram dois jogos simultâneos em campo reduzido. Tchau! Tchau!